Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Thaynara Naranjo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar somente como que eu organizo a minha alimentação que eu levo pro trabalho E aí eu tô pensando aqui, se eu mostro pra vocês com as horas que eu vou comendo, no momento e tal Se eu conseguir fazer isso no trabalho e não tiver muito cheio, muito movimentado amanhã Pode ser que eu consiga mostrar isso pra vocês Não prometo, porém tentarei Vamos começar Primeira coisa que eu faço, eu já faço meu café da manhã, já deixo meus dois pães e os ovos prontos E porque assim, como eu acordo cedo, eu prefiro só dar uma esquentada, é mais rápido e prático pra mim Então a gente vai começar por aí, tá bom? E aí como eu tenho que fazer o que? Dois ovos pra amanhã, de manhãzinha E eu já tenho que fazer mais um ovo pra lanche da tarde Então é isso, já tenho que fazer o que? Três ovos Vamos começar Deixa eu botar vocês por aqui Eu vou tentar fazer esse vídeo não com muitos cortes O que vocês acham? Porque a gente vai fazendo assim, essa coisa mais diferentinha, sabe? Eu espero que dê certo, eu espero que role Mais uma vez, usando meu azeite em spray Gente, eu sou um desastre Desculpa E eu já vou colocar os pães na torradeira também Pode tacar fogo nas coisas todas Deixa eu esquentar aqui um pedaço E aí são o que? Dois pães pra de manhã Aqui, dois pãezinhos pra de manhã E mais dois pro sanduíche da tarde Então já vão aqui os quatro pães E a janta hoje vai ser iogurte com banana Então eu não vou precisar fazer mais pães do que isso Ok, Ju Enquanto esquenta Os ovos estão aqui Vocês não vão conseguir me ver, né? É esquisito, será? Eu ficar fazendo assim, tipo, falando E vocês não vendo a minha cara Deixa eu saber Os ovos estão aqui A ricota tá aqui E aí eu vou pegar a minha balança E já vou colocar o meu overnight Porque eu já faço o meu overnight Já deixo ele prontinho Que é o tempo que isso aqui esquenta Eu tenho vários potinhos desse aqui Que quando eu tenho uma semana muito cheia, por exemplo Eu já deixo tudo organizado Mas aí eu vou ter uma semana Ai, 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 ó Deixa eu botar aqui Esquentou Como eu vou ter uma folga entre Eu vou ter uma folga entre Amanhã que eu vou trabalhar E o outro dia que eu vou trabalhar Eu tenho uma folga boa Então eu não preciso fazer isso Eu só faço quando eu, tipo, trabalho dias seguidos E aí eu não quero ficar perdendo tempo Entendeu? Entendeu? Pra entender mais ou menos isso, né? Vou pegar aqui a minha A minha balancinha Vou pegar agora o iogurte E aí eu vou pegar agora o iogurte Gente... Quase que o sombrio vai parar aqui Vocês viram o desespero Gente, são mil dólares Então o dinheiro vai ser pronto É porque a caçalora... A caçalora... Ai, eu tô passando mal Vou parar de faltar a mil Abri todas as janelas Eu tô me tremendo Gente, eu tô me tremendo E aqui no máximo Meu Deus do céu Abri todas as janelas Liguei o ventilador Puta que pariu Puta que pariu Caralho Eu tô me tremendo Eu tô me tremendo Gente, são mil dólares Não tô entendendo? São mil dólares Ninguém tem condição de pagar isso Não Meu Deus do céu Graças a Deus Eu consegui parar esse bicho E eu soprando ali Como se eu fosse fazer Não vai resolver, né? Caralho, eu tô me tremendo Pra caramba Você não tá entendendo? Eu tô aqui Mas eu tô com o cu na mão Meu Deus do céu Literalmente com o cu na mão Caralho Que vontade de chorar Gente, que vontade de chorar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô aqui Passando mal Parece que você deu uma água Pera Meu Deus do céu Gente, eu tô tremendo tanto Vocês não estão entendendo? Não, quanto que eu tô tremendo, não E é porque o fogo é o mais baixo que tem E é porque o fogo é o mais baixo que tem Tá, vamos lá Já passou O pior já passou Eu uso esse iogurte aqui, ó Ele é o clean, high protein E ele é muito bom E aí vou colocar 100g de iogurte Vou pegar Pode inventar, senhor Manda bem Manda bem Comprei banana a um dólar O quilo E normalmente essa banana É a banana prata da gente Ela é muito cara aqui E aí eu encontrei Lá no Lá no No mercado central Porque eles têm umas seções Assim, que são as bananas mais machucadas São frutas e verduras do corpo Mais machucadas Que eles não vendem como boas, né E aí eles botam um preço muito baratinho Pra isso E as bananas Tavam por dólar Que normalmente ela é 4,50 4,50, 4 dólares Então assim Tava um preço bem legal Tive que levar a caçarola lá pra fora Pra ver se parava também Eu não tava fumando muito Depois eu vou assistir E ver a merda que foi Então Ei, não me esqueça de ligar o exaustor Tá bom? Não me esqueça de ligar o exaustor Vale a pena ligar o exaustor Deixa eu botar vocês pra cá Ó Lindo funcionando Exaustor, lindo Aqui São só 50 ml de leite Eu vou deixar pra colocar Depois que eu terminar de colocar o whey Vou colocar a minha na aveia Ai gente, é uma bagunça Deixa eu ver se vocês por aqui Vocês conseguem beber bonitinho Colocando minhas coisas Dá ó Que pesado Esse aqui é o whey que eu uso É um dos melhores Dos mais baratos que eu já encontrei aqui Eu compro online Já desliguei o fogo Já desliguei o fogo Tem que ficar um com vocês Mas o fogo já está desligado E Vou colocar aqui E colocar o leite Vou fechar o overnight Eu já deixei até um vídeo aqui Eu acho que é ok Já posso desligar o que eu estou Que não tem mais nada no fogo Tá tudo certo Pronto, mano Só vou fazer a coluna do almoço Mas tipo É isso, sabe? Não tem segredo não Vez ou outra eu fico repetindo as coisas que eu aprendo, sabe? Do nada eu fico falando as coisas assim aleatoriamente sozinha Porque eu fico lembrando da situação Eu fico repetindo em inglês Bem aleatório, né? Eu sei O que temos pra hoje? Ah, eu vou pegar minha geleia pra colocar aqui Já aconteceu essa semana passada Eu vou contar esse episódio pra vocês Eu tava fazendo o frango De casa da semana E aí o que me acontece? Fui pro banheiro E esqueci que a panela do frango tava aqui A sorte é que Ela tava tampada E aí quando eu Vim pra cá Um cheirinho assim de queimado Mas não era um cheiro de queimado normal Era um cheiro de muito queimado Muito queimado Só não tinha fumaça Porque aqui no caso é o que ele pega é a fumaça, né? Não é o cheiro Porque senão eu tinha me fodido nesse dia Enfim E aí E aí O que que acontece? E aí quando eu vi, gente A panela tava Preta Preta O frango com aquele gostinho de Como que eu digo? Até fumado Foi desesperado E aí Graças a Deus A panela se salvou Né? Tirei A parte de cima Que eu tô vendo Meu Deus Eu posso escutar Nenhuma sirene Mas Uma sirene não Um bip Que eu penso que é o meu Coisa aqui Fazendo bip Meu Deus Tô escutando as pop Tô aqui batendo Tá achando que é alguém Imaginando É só um carro chegando, gente Só um carro chegando Graças a Deus Meu Deus do céu Gente do céu Ó Tudo normal Enfim Nesse dia eu tenho certeza Que se a panela Tivesse aberta Eu tinha Me lascado Porque A gente tava muito forte A fumaça Sabe? E eu não sei nem como foi Que essa panela Se salvou Mas se salvou Isso é o que importa E eu tô terminando E eu tô terminando aqui Agora Os lanches Terminei os lanches E aí eu vou fazer O meu pote Com o almoço Tá? Então Vou pesar aqui Juntinho com vocês Vou só jogar As coisas fora Marmitinha do almoço E é bem simplona Não tem muito mistério não Basicamente O franguinho O franguinho Eu não sei se eu bote o frango Ou se eu coma Não Eu vou botar o frango Pra amanhã E aí eu faço O atum Pra outro dia E aí aqui O frango São 130 de frango 130 de frango Deu certinho Certinho A conta Muita salada Sem pena Só com a salada Oxi Vou mostrar aqui Pra pessoal E basicamente É isso aqui Esse pote aqui Vai ser pro café da manhã Esse aqui É um dos lanches O almoço E o lanche da tarde E ainda tenho que complementar Com a banana Porque O lanche da tarde É pão e banana Então assim Carboidrato Temos com muita vontade Bens a Deus Acho que é a melhor fase Mas já já Eu tô saindo Vou pro cutting Então Tô aproveitando Enquanto eu posso E aí E aí Para você Não vou mostrar pra vocês minha cara Mas eu só tô conseguindo comer agora Depois que eu sair do trabalho Isso é exatamente 5 horas Então, consegui comer a banana Porque eu fico um pouquinho aparreado hoje Mas agora é o lanche Então, gente, vocês viram aí o perrengue Que foi esse vídeo Pra mostrar somente O que e como eu faço As minhas marmitas O que eu como e como eu faço as minhas marmitas E deu esse beijão todinho Juro pra vocês que eu fiquei angustiadíssima no momento Porém, graças a Deus Os bombeiros não foram bater lá em casa Não precisei pagar esse valor E tá tudo certo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Curte, comenta e compartilha esse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Gente, vamos monetizar esse negócio Tô precisando de um negócio de dinheiro, sabe Vamos fazer um negócio acontecer Então, espero vocês na próxima Beijo Tchau Tchau